Bem, voltando aqui, porque ainda não estou legal, isso é luz que não me deixa, sátios duros, até que hoje eu fui trabalhando. Aí, estou com a tecla no fome do trabalho, e vamos lá. Fala, galerinha, voltando aqui para alguns exames, que ainda continuo com dor, né? Mas, olha, São Lucas, do Hospital de Copacabana, é nota mil, pessoal. Desde o faxineiro, à enfermagem, aos atendentes, a toda a equipe, é bom dia com todo mundo, é um carinho muito grande, é um hospital caro, tá? Mas, aí, eu estou no encaixe aqui dos meus irmãos, só conseguindo vir, só não vou conseguir fazer a cirurgia renal. Mas, falando isso, eu estou aqui, ó, essa blusa aqui foi a minha cliente, Rosana, Rosana aqui de Copacabana. Bem, então, eu fiquei aqui às três da manhã, saí daqui ontem, quase meia-noite, e hoje estou voltando. Pena que eu não consigo fazer a cirurgia aqui, porque ela particular vale todos os meus órgãos. Se eu tirar meus órgãos, eu vou morrer, né? Como eu só tenho um rinço, não posso nem vender um. Mas, compensação, os exames, foi show de bola, o atendimento. E, como eu continuo com dor, estou voltando aqui e vamos lá. Mais um dia, não sei que hora eu vou sair. Vou botar a máscara aqui. Vou lhe.